Chega de novo, olha a bola, atenção para Anselmo Ramon, matou a bola no peito, olha o CRB chegando, que o Tando vai fazer a tabelinha ali para o Mike, vai encarar a marcação, marcador, entrega na área, no CRB chegando, atenção de cabeça Anselmo Ramon! Tando, é do Galo, ele, o matador, cruel, muito cruel, na área do CSA, cruzamento... O Galo pode ampliar no estádio Repelé, e você vai curtir com a gente, atenção, o juiz autorizou, lá vai Anselmo Ramon, bateu! Gol! É do Galo! Ele de novo, o matador, cruel, muito cruel! É o sigla, você que é torcedor do CSA, atenção, olha a bola para o Xuxa, bateu, desviou, é gol! Gol! É do Azulouro, o Rei Pelé! Gustavo, 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 Gustavo Xuxa de BCSA, lá vai, o Léo Pereira, atenção, entrou na área, é agora, olha o CRB, Pronsamo Ramon, marcou! Gol! Gol! É do Galo! Ele, de novo, cruel!